Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio e eu sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar esse relógio da Tecnos, da coleção Lendas do Pódio, do piloto Hélio Castro Neves. Relógio realmente muito bonito, veja aí. Relógio todo em aço, você veja aí que esse aro dele é mais escuro, então dá um destaque diferenciado. Os detalhes também polidos aí do relógio, tanto na pulseira como na caixa, dão um diferencial tremendo aí no relógio. Veja que a tampa posterior dele, ela é de aço com cristal, então você visualiza aí o mecanismo do relógio funcionando, né? Realmente muito bonito, olha aí que bonito, que destaque. Você veja aí os detalhes aí na pulseira também, que tem algumas partes polidas e outras escovadas, né? E na coroa do relógio tem a logomarca da Tecnos. Realmente um relógio muito bacana para colecionadores aí, eu vou mostrar aí mais para frente para vocês verem. Olha, que a pulseira dele já tem aquela padrão moderno, né? Com os botões laterais de pressão e a trava de segurança. Como eu estava falando, esse relógio ele já vem com alguns diferenciais, né? Eu vou mostrar para vocês logo mais para vocês verem. E só finalizando aqui as informações, ele tem o vidro de cristal mineral, né? Ele é resistente à água 100 metros, ele acompanha uma pulseira de couro extra, e ele vem num estojo personalizado, agora é a parte aí que eu queria falar. Veja também que a tampa posterior dele parece uma roda de carro, né? Isso é um outro diferencial. Olha, ele acompanha essa pulseira estilizada, né? Com os pês-pontos amarelos para dar um destaque a mais. Ele também vem com essa plaqueta com o busto do Hélio Castro Neves. Então, relógio realmente muito bacana, uma coleção bem diferenciada. A caixa dele personalizada, completamente estilizada, muito bacana. Relógio em si, né? Ele tem um glamour, mostrador com acabamento de fibra de carbono, enfim. Relógio de tamanho grande, coloquei ele aí no meu pulso para vocês verem. Para mim, ele seria um relógio grande, mas para uma pessoa que tem um pulso mais fino, ele pode ser considerado um relógio extra grande, porque ele tem 48mm.23. Então, pessoa de pulso mais fino, ele pode ser considerado realmente extra grande. O mostrador tem 37mm e 94mm e a espessura dele é de 15mm e 77mm. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse relógio, desse vídeo. Se precisarem de mais alguma informação, nós estamos aí à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!